Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade. Eu sou uma deputada de primeiro mandato. Eu nunca estive na vida pública. Eu estou aqui há quatro anos como parlamentar. Eu vim para cá com três grandes pilares. O pilar de nossa defesa da nossa criança e do adolescente, o pilar da geração de emprego e o pilar de fiscalização, que é uma das grandes funções que nós temos como deputados. E todos os anos nós pegamos todas as emendas que nós destinamos, nós entregamos para a população, nós entregamos para os órgãos de fiscalização, entregamos para o TCDF aqui do Distrito Federal, para o Ministério Público, para que a gente possa cada vez mais fortalecer as nossas instituições e fortalecer a transparência e a conexão com cada eleitor. E dessa maneira nós estamos concluindo esses quatro anos de mandato. Então eu peço aqui a gentileza dos nossos colegas para que a gente possa fazer aqui uma prestação de contas do nosso mandato. E como vocês já sabem, estou concluindo o ciclo aqui na Câmara dos Deputados e partindo para uma nova etapa da minha vida pública, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Foram quatro anos de muito trabalho, dedicação e também com muita alegria, pois conseguimos contribuir para melhorar as condições de vida da população do Distrito Federal. Eu disse em muitas oportunidades, durante esses quatro anos, que a função primordiais do Parlamento são fiscalização do dinheiro do contribuinte e aprovação de projetos de lei. Mas nós temos que lembrar também que a destinação de emendas parlamentares, que nada mais é uma devolução do dinheiro, dos impostos pagos pelo cidadão em forma de benefícios. Durante o mandato, destinei 27 milhões para 135 instituições de assistência social em praticamente todas as regiões administrativas do Distrito Federal para a realização de projetos culturais, esportivos sociais e qualificações profissionais. Essa destinação de recursos foi feita com total transparência. Entreguei pessoalmente ao Ministério Público do Distrito Federal listas das emendas e beneficiados para esses recursos, para garantir que a fiscalização desses recursos sejam feitas e também mantendo contato constante com entidades para que essas verbas sejam recebidas e aplicadas de forma correta. Regiões administrativas, em total, destinamos 94 milhões para realizações de obras e aquisição de equipamentos do Distrito Federal. Peço a paciência aos colegas, pois eu vou me alongar um pouco neste ponto, que considero de extrema importância. Gostaria de citar algumas obras relevantes que tiveram a nossa contribuição. Para Paranoá, foram 9 milhões na construção de um galpão de feira do produtor. E é uma obra muito importante para diminuir a economia daquela região e gerar emprego e renda. A primeira infância é um dos pilares do meu mandato, por isso enviamos 910 mil para reformas do centro de parto de São Sebastião. Cuidado com a mãe e criança que deve começar na sua gestação. Riacho Fundo 1 e 2, Recanto da Zema, Sambambaia, foram beneficiados com 14 milhões e meio para construções de creches e escolas. A mãe do Distrito Federal sofre com a falta de vagas em creches. Há 12 mil crianças na fila de espera. Falta o empenho do GDF nessa questão e buscamos, com esses recursos, contribuir para a diminuição das filas. Para a pavimentação de acessos às escolas ruarais, destinamos 6 milhões. Falando de educação e também de mobilidade urbana, destinamos 1 milhão e meio para as obras de Avenida Hélio Prats, que beneficiam os moradores de Ceilândia, Taguatinga e Sol Nascente. Os recursos posteriores foram remanejados para o combate ao Covid. Planaltina foi beneficiada com 4 milhões, utilizados na aquisição de ônibus escolares e na construção de creches e do hospital da cidade. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda persiste entre nós e uma das formas de combater esse mal é justamente permitir que a mulher se afaste do agressor e tenha local para se abrigar. Nesse sentido, destinamos 450 mil para a construção da Casa da Mulher Brasileira em São Sebastião, Sol Nascente e Sobradinho. Na área de saúde, foram 4 milhões e meio para o Guará, onde será construído o Hospital Ortopédico, obra que vai atender toda a população do DF. 150 mil para a aquisição de equipamentos para o Hospital Regional do Gama e também 2 milhões e 600 para a reforma da ala de queimados do Hospital Regional Asa Norte, um centro de referência que atende a toda a população. Para a saúde, nós destinamos um total de 38 milhões em emendas parlamentares para equipar hospitais do DF. Os resultados teriam sido ainda melhores se o IGES tivesse conseguido comprar o primeiro aparelho de ressonância magnética de toda a rede pública hospitalar de Santa Maria. Destinamos 4 milhões e 100 para a aquisição de equipamentos, mas na compra não foi possível, porque o IGES atravessava um momento caótico e a dívida milionária faltava a credibilidade. Primeira infância, durante o nosso mandato, nós pudemos apoiar parceiros importantes, como a Universidade Brasília, que recebeu 25 milhões. Nós focamos principalmente na contribuição para o NB para dar a primeira infância, que é um dos motivos de eu ter entrado na política. Boa parte desse escuto, foram mais precisamente 17 milhões, foram destinados para as obras do Centro de Pesquisa em Primeira Infância, que é inédito no Brasil, e a primeira creche pública no campus Tarci Ribeiro, na Asa Norte. Essas estruturas vão trazer para a criança, para dentro da universidade, proporcionar muitos avanços para as políticas públicas pensadas para crianças de 0 a 6 anos. Ainda no âmbito da UNB, destinamos 3 milhões e 300 para a UNICER, Programa Universidade de Envelhecer, que promovem práticas educativas e promoção à saúde voltadas à maturidade, apoiando os nossos idosos no Riacho Fundo, Guarasa, Norte, Samambaia, Sobradim, Candangulândia, Ceilândia e Taguatinga. Tivemos também a oportunidade de destinar 39 milhões em parcerias com a senadora Leila para a construção de 10 creches, espalhadas por todo o Distrito Federal, também em reforma de acessos às escolas rurais, vinculadas ao Programa Caminho da Escola. Infelizmente, essas creches, que seriam tão importantes para as mães, que aguardam vaga nas creches públicas, não foram prioridade a esse governo. Quem perde é o Distrito Federal, mas nós vamos sempre priorizar as crianças no nosso mandato, seja aqui na Câmara ou na Câmara Legislativa. Empreendedorismo e educação, outro parceiro importante do nosso mandato, foi a Instituição Federal de Brasília. Para o IFB, nós destinamos 23 milhões que beneficiam o campo de Ceilândia, Asa Norte, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Sambambai, São Sebastião e Taguatinga. Desse total, 4 milhões foram para renovar 100% dos computadores e todos os campos do IFB. Enviamos ainda 3 milhões para o custeio do IFB, já que funcionários terceirizados da limpeza e da segurança corriam o risco de ficar sem salários. Os recursos que nós destinamos também serviam para a compra de contêineres para empresas júnior, cursos profissionalizantes e também projetos maravilhosos para ludotecas. Esses passos ajudam as mães, alunas e funcionários do IFB a deixar os seus filhos em locais seguros e acompanhados de especialistas enquanto estudam e trabalham. Recentemente, enviamos 1,7 milhão para a construção de abatedouro de aves e frigoríficos de frango caipira e 309 mil implementados na fábrica de ração. Com todas essas obras, serão feitas no campus de Planaltina. Também quero manter a minha saudação especial aos conselheiros tutelares, que exercem um papel importante na defesa das nossas crianças. Inicialmente, destinamos recursos para a compra de 12 kits de equipamento para conselhos tutelários num valor de R$ 1,4 milhão. Por questões burocráticas, mudamos a destinação para contemplar mais áreas, mas ainda levando mais condições de trabalho para os conselheiros tutelários. As emendas garantiram a compra de computadores, refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros. E, assim, sócio-educativos. Secretaria de Igualdade Racial do Governo do Distrito Federal também foi beneficiada para esses recursos. Estou encerrando a minha passagem a essa Casa de Leis e de Cidadania. Gostaria de demonstrar com toda a minha gratidão ao trabalho dos colegas parlamentares, servidores, terceirizado, minha equipe que me auxiliou com esses recursos de emendas parlamentares chegassem ao destino. Como já disse, a partir de 2023 não estarei mais na Câmara dos Deputados, já que fui eleita com muita honra deputada distrital, mas continuarei com o trabalho pelo Distrito Federal e pelo nosso querido Brasil. Nossos valores continuarão os mesmos. Eu sigo a disposição da população para promover mudanças verdadeiras pelas crianças, pelo empreendedorismo e contra a corrupção. Muito grata e que Deus nos abençoe.